Projeto Hells Projeto Hells Who's there? Press the flush Hello? Are you really there? Come over! I can't Check this out. Hello? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Projeto Real Se solen no teu cabelo Por tus cofos Armasas como Armasas como Armasas como Armasas como Armasas como A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Come back to me, to the start of all creation Here you can save us, let's start a new creation Come back to me, let's start a new creation Come back to me, let's start a new creation Come back to me, let's start a new creation By my fear of prison, my dreams go astray Delecting decisions, and abiding decisions Abiding confusions, and rot and steal I'm holding, holding, and we perish in vain But nothing's the same I'm holding, holding, and we perish in vain And we perish in vain But sets in control, be what you chance Set from above, let the phoenix dance Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.